Música Esse ano novamente não vai ter carnaval de rua, não vai ter desfile, mas como as escolas já estão funcionando, as diretoras, as professoras organizaram um carnaval para as crianças, mas é claro, todo mundo de máscara, todo mundo com muito cuidado, eles estão curtindo o carnaval e a gente está numa escola aqui em Goiânia, onde está todo mundo fantasiado. Música O que vestida é esse? Você é de princesa? É de princesa. É. Está gostando? E você, está vestida de quê? Mostra para mim. Eu estou vestida de sereia. De quê? De sereia? Olha como você está linda. Você é quem? A Frozen. Nossa, olha a Frozen. Livre estou, livre estou. Música E você está de quê? De unicórnio. De quê? De unicórnio. Unicórnio. Olha que linda ela. Vamos dançar, vamos? Vamos dançar. É carnaval 2022. E olha só você aqui. Vamos brigar? Sou o Naruto ou o Jumato. Você é o Naruto? Você luta igual o Naruto? Não. Não. Olha ele aqui de Naruto. Olha que maravilhoso. E sabe quem está no clima também? A Maria, a filha da nossa chefinha Tereza. Olha que maravilhosa de Moana. Música O carnaval está só começando. Eu vou entrar no clima. É carnaval 2022. Música Eles têm a oportunidade de vestirem as suas fantasias, compreternizar com seus amigos uma festa cultural do nosso país. Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar no clima? Vamos. Então bora! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!